Concertos de celulares, aí é o som agora na rua Guarulhos, 82, sede própria, muito maior agora, ampliou lá a loja, viu gente? É o som, além de ser a melhor loja do litoral, agora também é a mais ampla para melhor atendê-lo. Som, alarmes, filmes, bagageiros, Twitter, caixas amplificadas, potências, DVD, engados, cálidas, aí é o som, tem tudo isso e muito mais, é a mais completa no ramo do litoral norte, aqui na rua Guarulhos é uma travessa da Avenida Chieta, 388-25101, é o som, a Automecânica Litoral do Mesão, vai lá tomar um cafezinho e conhecer o Mesão, viu gente? É especializada em máquinas pesadas, veículos nacionais e importados, serviços de guichos 24 horas e atende todas as seguradoras, na rua Pedro do Lasco, 23 no Rio Ouro, é a rodovia Caraguaçaíra para São José, viu? 388-36103, Automecânica Litoral do nosso amigo Mesão, ajuda, apoiando a gente aí também, o ponto da Segonha, mandando um abraço para a dona Neuza e tal, por aí, viu? Dona Neuza, o Jorge, o pessoal, todo ponto da Segonha e ponto companhia. O ponto da Segonha, pessoal, é uma rede de lojas, onde você encontra tudo em moda, infanto, juvenil, viu? E também infantil, tudo o que você precisar lá. São seis lojas, duas aqui no Central Shopping, uma aqui na rua São Benedito, 187, em São Sebastião, na rua Armando Salles Oliveira, no centro, em Guarulhos, em São Paulo. Todas elas você pode pagar no cartão em três vezes, sem juros. É o mesmo preço do Guarulhos de capital, é por aqui pelo Mitoral também, viu, gente? Então tá aí o ponto da Segonha e ponto de companhia do Jorge da Neuza, apoiando a gente. Aqui no Central Shopping, do lado do Banesto, também, nesse shopping que tem, tem duas lojas ali, que são as mais surtidas. Diz que rações, pica-pau, nosso amigo Manuel Iderleide, né, Manuel? Vai dançar um sambinha, porra, né? Que o pica-pau gosta aí. Daqui a pouquinho o Zininho vai fazer pra você, viu, pica-pau? A mais completa linha para o seu animal. Rações, petiscos, medicamentos, higiene, beleza. Tem casas e camas, comedores, empedoros, vestuários, guias, coleiras, brinquedos, suplementos, vitaminas, jardinais e acessórios. Tudo isso se encontra na casa de ração pica-pau. Ou então você pode ligar por 3887-4977, casa de rações, pica-pau, do Manuel Iderleide, viu? Casa de rações, pica-pau, do Manuel Iderleide, 3887-4977. Ligue lá e converse com o pica-pau que ele manda entregar pra você. For Trends, a For Trends, cursos e treinamentos, viu, pessoal? Aqui em Caraguatatuba, é ótimo pra quem quer entrar no ramo do petróleo aí. Líquidos penetrantes nível 2, ultrassom nível 2, dutos terrestres nível 1, inspetor de solda nível 1 e inspetor de estanqueidade, viu? Todos os cursos com supervisão de inspetor nível 3, do Marechal Floriano Peixoto, 108, no Poiares. Você pode ligar por 3887-2680. Falar nisso, o Disque 7000 tá precisando de vendedores externos, viu, pessoal? Pessoal pra trabalhar de vendas externas aí no Disque 7000. 388-37-1000. Onde você tem todas as informações que você precisar aí no litoral norte, viu? Tudo que você precisar de saber aí no litoral, é só ligar lá no 388-37-1000. E o Zirinho já deu uma mijadinha e já tá ligado, né, Zirinho? Então, enquanto isso, deixa eu falar aqui pro pessoal aqui, viu, de as empresas que apoiam bem ligeirinho aqui, a Celinha Presentes, viu? Tudo que você precisar de novidades em lingerie, o melhor em kit sex, Natura, Avon, Apefani Darni, bijuterias e muito mais. Tudo isso pronta entrega, 9174-1997. Ligue lá que ela vai levar na sua casa aí a pronta entrega realmente. Aí tá Minha Ambientes Planejados, viu, pessoal? Lá com o nosso amigo Fernando. É só se ligar para o 388-345-84 que eles vão fazer aí o projeto do seu ambiente residencial, comercial ou industrial. Italinha Ambientes Planejados, aí do Fernando. 388-345-84. Italinha Caxiura Papelaria da Regine do Mirso. A Caxiura Papelaria na Altina Arantes 403 recebeu já maior estoque de materiais escolares para a volta às aulas, gente. Materiais para escritório, também aí informática, suprimentos para informática. Tudo que você precisar, xerox, tudo isso, é com a Caxiura Papelaria, que tem dois endereços aqui na Altina Arantes 403, na saída para o Batuba. Falando rapidinho agora para vocês aqui, viu, gente? Só para encerrar aqui, para os virinhos dar continuidade no show, da Litoral Delivre. Pizzas e Esfixas Aberta, qual é a Litoral Delivre? Só ligar 388-316-70. Litoral Delivre, nosso amigo Sr. Antônio. Viu, pessoal? Você liga lá, ele entrega em qualquer banda da cidade. Pizzas e Esfixas Aberta. 388-316-70. Também aí apoia o evento aqui, viu, a Unisa Digital. Essa é para encerrar agora, viu, pessoal? Unisa Digital, universidade para todos. Inscrições abertas aí, viu? Cursos, superior de licenciatura, bacharelano, graduação, tecnológica e pós-graduação. Escolha o vosso aí. São 26 cursos aí, por 210 por mês. Ligue lá, 388-734-95. Unisa Digital, Avenida Atlântica 364, na Praia das Palmeiras, no antigo Clube Malticô. Mandando um abraço aí para todo mundo que está presente aí. A Dona Sílvia, né, Dona Sílvia? Obrigado pela presença. A Sílvia também, a filha aí, o pessoal todo aí. Obrigado, viu? E para todo mundo que está aqui, nosso muito obrigado. Ao povo da terra e também aos turistas. E mais uma vez, para a Delizana, Dona Eulanga, né, Dona Eulanga? Foi a semana passada, ela não apareceu. 97? Ah, é 87 que ela fez, viu, gente? 87 anos, mas muito bem-vindos, com certeza, hein? A nossa querida Dona Eulanga, nosso muito obrigado aí. Pessoal, vamos mais de música aí. Deixa eu ver se não está na hora de parar, não, né? Tem mais 15 minutos de música. Mais 15 minutos de música para vocês aí, com o Girinho da Bahia.